Dando continuidade à programação, anunciamos a palestra Comunicação Social e Imagem Institucional do Poder Judiciário. Compõe a mesa como presidente, sua excelência, a senhora desembargadora do TRT da 17ª região, Ana Paula Talceda Branco, e como palestrante, a doutora Jane Granzotto Torres da Silva, conselheira do Conselho Nacional de Justiça e presidente da Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário. Tenha a palavra a senhora desembargadora Ana Paula Talceda Branco. Boa tarde a todas e todos. Com muita satisfação que nós retomamos os nossos trabalhos, dando continuidade com esse painel denominado e intitulado Comunicação Social e Imagem Institucional do Poder Judiciário. Antes de apresentar a nossa palestrante, a conselheira Jane Granzotto, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para chamar a atenção aos colegas para o fato que deve nortear todas as nossas palavras e atos. A comunicação é uma questão estratégica. A comunicação não é só um sopro de palavras. Na vida de cada um de nós, comunicação é estratégia. Os senhores são líderes. Os senhores representam suas instituições. Os senhores são agentes de poder. Se na vida privada, quando nos comunicamos, colhemos os ônus e os bônus de uma boa ou má comunicação, quanto mais o fazemos e trazemos responsabilidade e reflexos para as nossas instituições, quando falamos em nome do Estado, como agentes políticos que somos. vivemos. Vivemos um momento de muito barulho e pouca reflexão. A presença da conselheira Jane Granzotto é um freio de arrumação para todos nós, seja por conta do esclarecimento necessário dos normativos que já existem e regulam nossas atividades como magistrados, como a IN-96 de 2023 do CNJ e a resolução 321 de 22 do CSJT, seja porque nós precisamos parar para refletir. Qual é a minha responsabilidade a cada vez que eu falo em nome do Estado? Em época do neoconstitucionalismo, conselheira Jane, quando ele passa a nos pautar como hermeneutas constitucionais, houve um desconforto muito grande, porque se reconheceu que princípios eram normas. E como tal, não só se poderia, mas se deveria julgar à luz dos princípios constitucionais e dos valores fundamentais que estão na carta de 88, que significam a carta de intenção de um povo. Julgar à luz dos princípios que a sociedade escolheu. Portanto, falar e se comunicar como magistrado é também à luz dos princípios e dos valores republicanos, muito mais do que o que nós gostamos e achamos. Eu gostaria de apresentar aqui a conselheira que já é de casa, a desembargadora Jane Grazotto. A desembargadora Jane Grazotto é conselheira do Conselho Nacional de Justiça e compõe o regional da segunda região, é presidente da Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário, fez uma diferença enorme para nós da Escola Nacional, com sua atuação no Fórum Nacional de Enfrentamento, a exploração do trabalho em condição análoga de escravo e ao tráfico de pessoa. E aqui, em nome do ministro Maurício, do Bruno, doutor Bruno e de todo o conselho, nós aqui reconhecemos e agradecemos essa brilhante atuação. É mestre em direito político e econômico na área de concentração direito do trabalho pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, especialista em direito do trabalho pela Universidade de São Paulo. O currículo é belíssimo e a contribuição, por certo, será demais. Seja muito bem-vinda, tenha a palavra. Muito obrigada, Ana Paula. Boa tarde, meus colegas, minhas colegas. É muito, extremamente prazeroso estar aqui na minha casa, na minha Justiça do Trabalho. Eu tenho a honra de pertencer e dela fazer parte há mais de 40 anos, inicialmente como servidora, e há quase 34 anos como magistrada. Está aqui o ministro Sérgio Pinto Martins, que não me deixa mentir, né? Ministro Sérgio, carinhosamente chamado de Serginho, porque foi assim que eu conheci meu colega de turma na faculdade desde os 17 anos que estamos lá em conjunto, depois meu colega de concurso, atuamos juntos. Então, é sempre muito gostoso estar aqui nessa nossa Justiça do Trabalho. Em verdade, não falaremos, Ana Paula, e agradeço as palavras elogiosas, proferidas, mais decorrentes da sua bondade do que propriamente do trabalho, porque o trabalho que fazemos é nossa missão. Mas gostaríamos mais de um bate-papo do que propriamente uma palestra, uma discussão, um levantamento de discussões a respeito do que é a comunicação, de como se comunicar e os objetivos da comunicação. Como você bem lembrou, a comunicação faz parte, hoje, a estratégia, e é entendida pelo CNJ como parte do planejamento, estratégia, o sistema de comunicação social. Porque nós temos os princípios democráticos previstos na Constituição Federal, e esses princípios exigem que seja dada a oportunidade a todo cidadão de exercer o controle e a fiscalização de qualquer órgão público. E, por óbvio, exercer o controle também e a fiscalização do Poder Judiciário, não do Poder Judiciário em si, mas da atividade exercida pelo Poder Judiciário. A sociedade, por outro lado, vive uma grande transformação em termos de comunicação. Nós falávamos 30, 40 anos atrás e nos comunicarmos via telefone. Eu sou da época do telégrafo, do telégrafo. Eu presenciei telegrafistas, como se passava... Eu iniciei minha carreira muito jovem, minha carreira laboral, vamos dizer assim. Trabalhava numa instituição bancária e recebíamos informações, trocávamos informações via telegrafo, pela parte da manhã. Então, essa era a nossa comunicação, uma comunicação demorada. Às vezes, por dias, esperando uma resposta. Hoje, a nossa comunicação é basicamente instantânea, para o bem e para o mal. Porque aquilo que é colocado nos meios de comunicação, em especial redes sociais, não se apaga mais. É aquilo que eu conversava com o ministro Lélio há poucos minutos atrás, ele usou uma expressão que vem bem a calhar. É a pasta de dente que não volta mais ao tubo. Então, uma manifestação numa rede social pode acarretar uma situação tão avassaladora em termos de poder judiciário, para o nosso poder, enquanto instituição, que eu acho que deveríamos refletir, efetivamente, o papel e qual a participação, qual o grau de participação dos magistrados numa rede social. Nós temos hoje, e está aqui a conselheira Salise, conselheira de ontem e de sempre, que nos alegrou muito o convívio durante esses últimos dois anos, e o número de procedimentos que nós temos no Conselho Nacional de Justiça, decoentes de manifestação de magistrados em redes sociais. Ah, mas a minha rede é privada. Não existe rede social privada. Porque tem o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, o seguidor do seguidor do seguidor do seguidor, que toda a rede acaba sendo pública. Então, a partir do momento em que o magistrado se manifesta, é naquele momento que ele se comunica com a sociedade. Pouco importa se no modo público ou privado. Quando ele fala, está falando ali o poder judiciário. Porque ninguém é juiz apenas por alguns momentos durante o seu dia. Todo juiz é juiz 24 horas por dia. E uma palavra de um juiz significa uma palavra da instituição. Então, é de extrema relevância que nós façamos uma reflexão sobre o papel do magistrado, quando de suas manifestações em redes sociais. E essas mudanças sociais decorrentes desses avanços do uso da tecnologia, a sociedade está exigindo, o poder judiciário, cada vez mais, uma comunicação de maior qualidade, eficiência, transparência, de forma a garantir e a facilitar o acesso de todos ao poder judiciário. E, às vezes, nós cometemos algumas falhas na comunicação e não conseguimos passar à população aquilo que realmente o judiciário tem de bom, aquilo que ele faz. Essa revolução tecnológica e de informação exige dos órgãos públicos uma especial atenção com a sua comunicação, tanto externa quanto interna também, de modo integrado. Pois a maneira como o poder judiciário se comunica, por quaisquer de seus órgãos ou de seus integrantes, como já falei, impacta na visão da sociedade acerca da instituição como um todo. Uma palavra de um juiz, uma postagem de um juiz, pode ou exaltar ou macular a imagem de todo o poder judiciário. Isso sem sombra de dúvida. E na própria efetividade dos serviços prestados e das políticas públicas implementadas. que, de repente, um juiz se manifesta negativamente ou pejorativamente numa rede social ou num canal de televisão, num canal de rádio, num veículo de comunicação qualquer, no tocante a uma determinada atividade estatal do poder judiciário ou a uma determinada decisão judicial, isso é uma catástrofe. Ah, mas a própria Lomã já disse que o juiz não pode se manifestar e não pode tecer comentários sobre decisões judiciais proferidas por outros órgãos ou por outros membros do poder judiciário. Efetivamente, lá está na Lomã, mas no dia a dia não é isso que acontece. A conselheira Salice também está aqui. Quantos e quantos processos no CNJ com manifestações desairosas de magistrados com relação a decisões judiciais proferidas por outros magistrados. Então, é um momento de reflexão. É um momento de pararmos para pensar o que efetivamente pensamos em termos da nossa atuação e da nossa comunicação com a sociedade. Como é que a sociedade nos vê? E como que nós estamos passando a nossa imagem para a sociedade? E para a obtenção de melhores resultados institucionais, a comunicação deve ser realizada de forma planejada e estratégica, porque senão é todo mundo atirando a esmo. Cada um de uma forma, sem sabermos efetivamente para onde vamos e que linha devemos tomar. E de modo que o aprimoramento da comunicação com o público externo é um dos objetivos, sim, estratégicos do poder judiciário. E com o intuito de garantir uma comunicação eficaz com a sociedade, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a política nacional de comunicação social integrada do poder judiciário, mediante a edição da Resolução 85, que vem sendo implementada pelos tribunais, com a coordenação do Comitê Nacional de Comunicação Social e da Comissão Permanente de Comunicação Social, a qual presido até hoje, meia-noite, porque a partir de amanhã já não componho mais o Conselho Nacional de Justiça, meu mandato inserce exatamente no dia de hoje. E são objetivos dessa política nacional de comunicação social do poder judiciário. Primeiro, dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do poder judiciário. divulgar de forma sistemática, e eu repiso, a forma sistemática, a forma planejada, a forma estratégica, isso vai nos levar a um resultado muito melhor do que se cada um apresentar a sua forma de manifestação, a sua forma de exposição e a sua forma de dialogar com a sociedade. Então, divulgar de forma sistemática, em linguagem acessível e didática. Ainda ontem, na sessão, durante a sessão, o ministro Luiz Alberto Barroso, presidente da sessão do CNJ, listou algumas palavras que são proibidas dentro do gabinete dele, de utilização proibida. E deveriam ser proibidas que em todo o poder judiciário, para que possamos nos aproximar mais da linguagem da sociedade. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, isso não é piada, não é que realmente aconteceu. Uma colega nossa que gostava muito de dar a sentença em audiência, então, ela ditava a sentença para o secretário de audiência e publicava imediatamente. Ela deu uma sentença muito boa, muito bonita, falou, 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 tudo registrado, encerrou. O empregado perguntou para o advogado dele, doutor, eu ganhei ou perdi? Que nem ele sabia, ele estava escutando tudo ali, mas ele não sabia. Imagina o desespero do cidadão, o que essa mulher está falando? Eu ganhei ou perdi? Eu estou certa ou estou errada? Eu posso comemorar ou devo chorar? É a minha vida que está aí. Então, de forma acessível, linguagem acessível, didática. E aí, nós estamos falando, obviamente, esse caso específico, numa situação, numa atividade jurisdicional. A atividade administrativa também seja uma linguagem simples, uma linguagem acessível por parte dos gestores, para que a população, ela possa saber o horário de funcionamento, como funciona, de que forma funciona, localização, acesso às unidades dos tribunais. A grande dificuldade que se tem hoje de encontrar um telefone. Telefone de uma unidade judiciária. E aí, faço aqui, até um apelo à nossa presidente, doutora Beatriz, que está ali, porque eu tentei procurar outro dia o telefone pelo site de uma unidade judiciária nossa e não encontrei. Foi difícil. Então, você acaba tendo que ligar para outras unidades para ver como você vai chegar. Se eu, que estou de dentro do poder judiciário, não consegui encontrar, imagine o cidadão comum. O grau de dificuldade dele. Então, essa forma de comunicação é realmente muito importante. E simular a participação da sociedade no debate, e na formulação dessas políticas públicas que envolvam os seus direitos, inclusive direito de acesso à informação. A sociedade tem esse direito. Disseminar informações corretas sobre assuntos que sejam de interesse público para os diferentes segmentos sociais e que envolvam as ações do poder judiciário. E aí é muito importante o papel dos setores de comunicação de cada tribunal. se tem os setores preparados, com profissionais capacitados e especializados na área. De modo a colocar, porque a maneira como a notícia às vezes chega, ela pode ser interpretada da forma não correta, de uma forma que não corresponde à realidade. Então, é muito importante essa participação dos setores de comunicação social em efetivamente disseminar a notícia de forma que o público assimile exatamente aquilo que a notícia quer dizer. Então, qual o recado que eu quero dar? É esse o recado. É esse o recado que o poder judiciário quer dar. Incentivar no âmbito de magistrados e servidores a integração das ações de comunicação, de modo a garantir a eficácia desses objetivos. Além de promover o poder judiciário junto à sociedade, de modo a conscientizá-la sobre a missão exercida pela magistratura em todos os seus níveis, otimizando a visão crítica dos cidadãos a respeito da importância da justiça como instrumento da garantia dos seus direitos e da paz social. Isso acaba sendo muito importante, que a sociedade tenha consciência da missão do poder judiciário, do que representa o poder judiciário. porque vivemos um momento, e aí essa revolução tecnológica toda também é responsável por isso, de críticas e críticas, e todo mundo é grande especialista em todas as áreas. Todo mundo emite opinião sobre tudo. Então, a forma como nós nos colocamos é muito importante para que a sociedade tenha a noção do que fazemos, aquilo que fazemos, sobretudo a nossa justiça do trabalho. Nós temos um papel muito importante na pacificação de conflitos sociais, conflitos sociais envolvendo capital e trabalho. Na minha concepção, acaba sendo a relação mais importante dentro do sistema capitalista que vivemos. Temos de um lado o trabalho e do outro lado o capital. Obviamente, o capital sempre se sobrepondo ao trabalho, porque é o mais forte, é onde tem a força, por isso vem o direito do trabalho para alavancar e acarretar essa igualdade de forças. Então, a justiça do trabalho, ela tem um papel muito importante, até mesmo no desenvolvimento econômico do nosso país. Agora, isso precisa ser colocado para a população. A Ana Paula falou na erradicação do trabalho escravo e no tráfico de pessoas, a importância de que os meios de comunicação, os veículos de comunicação, coloquem à população o papel da justiça no trabalho no combate ao trabalho escravo. Na efetivação, no cuidado com o trabalho digno. Não que a justiça do trabalho vai ter um papel de órgão fiscalizador, não é isso, mas ela vai ter um papel de alertar a população e colocar a população o que é um trabalho digno, o que é um trabalho decente e o que nunca deve ser aceito, que é um trabalho escravo. Eu estive no consulado americano, para fins e vícios, estava lá sentada, aguardando a entrevista e vi uns vídeos passando na televisão do Estado americano e o Estado americano dizendo, olha, cuidado com a exploração do seu trabalho, não aceite isso, não aceite aquilo, não faça isso, não faça dessa forma. Isso me veio, falei, olha que meio de comunicação interessante, porque ali, naquele momento em que está lá o cidadão para pegar um visto para ingressar em um outro país, o próprio Estado está alertando, cuidado, você pode ser vítima de um crime, um crime dessa natureza. Então, você conseguindo esse diálogo com a sociedade e mostrando para a sociedade qual é o papel e aí é o papel do Estado americano, por que nós, o Poder Judiciário, também não podemos agir dessa forma? O nosso papel é solucionar o conflito, é solucionar o conflito, mas aqui nós temos detectado a presença de trabalho escravo, de trabalho não digno. Então, a população, alertar a população nesse sentido e com certeza nós vamos estar informando a população do nosso papel. E para concretizar essa política nacional do Poder Judiciário, as ações de comunicação, elas devem ser realizadas de maneira a, primeiro, afirmar os valores e princípios da Constituição Federal, conter caráter educativo, informativo e de orientação social. Essa é a parte mais importante para os setores de comunicação de cada tribunal. É educar, é informar e é orientar a população. E preservar a identidade nacional. Por que preservar a identidade nacional? Porque toda vez que se está dentro de um sítio, de um tribunal, está dentro de todo o Poder Judiciário, qualquer que seja ele. Toda vez que se lê uma sentença proferida por um juiz, estamos lendo uma sentença proferida pelo Poder Judiciário. Então, essa importância, dessa preservação da identidade é que deve nortear a nossa atividade. Valorizar a diversidade étnica e cultural, o respeito à igualdade e às questões raciais, etárias, de gênero, não é, doutora Salice? De gênero e de orientação sexual. Reforçar as atitudes comportamentais que promovam o respeito ao meio ambiente e ao desenvolvimento humano. Valorização dos elementos simbólicos das culturas nacional e regionais. Adequação das mensagens, linguagens e canais aos diferentes segmentos de público, com utilização de forma simplificada e acessível àqueles que desconhecem as expressões típicas do universo jurídico. Isso nós vamos falar daqui a pouco com o Pacto Nacional da Linguagem Simples. A vedação do uso de meios de comunicação social para a promoção pessoal de servidores e magistrados em ações desvinculadas das atividades inerentes ao exercício das funções do Poder Judiciário. Eu, há uns 15 dias atrás, recebi um vídeo, um pontinho lá, uma rede social, uma propaganda, dois juízes, uma atividade que não tinha nada a ver com a atividade jurisdicional, mas se apresentavam como juízes, se colocavam como juízes, estavam ali se colocando como poder judiciário. Então, essa utilização indevida do cargo para manifestação de cunho pessoal e exercício de atividades não inerentes ao próprio Poder Judiciário, a que deve ser evitada. A uniformização do uso de marcas, conceitos e identidade visual na comunicação judiciária, respeitadas as especificidades regionais, sobretudo no âmbito dos tribunais de justiça, que não é o nosso caso. A eficiência e racionalização na ampliação dos recursos públicos e a difusão das boas práticas. Então, aqui o papel do Colet Precor é muito importante, porque quando um tribunal tem uma boa prática, ele consegue passar via Colet Precor para todos os demais tribunais essa prática bem desenvolvida. E diante desse contexto, uma das ações que está sendo implementada pela Comissão Permanente de Comunicação Social do Poder Judiciário é a padronização dos sítios eletrônicos dos tribunais brasileiros, que busca garantir o acesso facilitado às informações e aos serviços disponibilizados mediante a uniformização de linguagem de todas as páginas eletrônicas e tribunais brasileiros. E nesse particular, a nossa Justiça do Trabalho, e não é só nesse particular não, é em todos os particulares, ela sempre é a pioneira. Já contando com a padronização de portais eletrônicos, inclusive tendo sido tomada como modelo para a apresentação da proposta. Nós apresentamos uma proposta à presidência do Conselho Nacional de Justiça, estamos aí no aguardo de deliberação para que a gente possa padronizar. Por óbvio, realizamos um diagnóstico no país e verificamos. Eu, em razão de ser da Justiça do Trabalho, já sabia disso, mas os demais membros da Comissão de Comunicação, não. Fizemos, então, um diagnóstico para essa padronização e foi diante desse trabalho que houve a constatação de que tanto os tribunais eleitorais quanto os tribunais de trabalho já tenham uma padronização de layout e informações e que os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais não têm. Esse diagnóstico apontou que o Tribunal Superior do Trabalho, para garantir essa padronização, o Tribunal Superior Eleitoral, para garantir essa padronização, ele cedeu códigos e softwares aos tribunais regionais e ele faz o controle. Já na Justiça do Trabalho, o que, mais uma vez, repito, serviu de modelo para o que apresentamos à presidência do Conselho Nacional de Justiça como modelo de padronização de todos os sites do país. Ela regulamentou o tema, a nossa Justiça do Trabalho, por meio dos normativos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, tanto na criação da política de comunicação social, por meio da resolução 321 do CSJT, e o ato conjunto do TST-CSJT 25 de 2021, quanto na padronização de exibição dos conteúdos nas páginas iniciais dos portais dos órgãos do Judiciário Trabalhista e na criação de logomarca única e do Manual de Identidade Visual, que é a resolução do CSJT 243 de 2019. E o mais importante nisso tudo, por isso que pode ser apresentado como modelo. A Justiça do Trabalho regulamentou o tema e esses normativos todos respeitam integralmente a autonomia administrativa dos tribunais regionais, como preconizado pela Constituição Federal, destinando parte dos espaços nos sítios eletrônicos à publicação e à comunicação efetiva de cada unidade. Os tribunais de justiça, no entanto, eles encontram grandes dificuldades e grandes dificuldades e eles não têm essa padronização, até porque cada tribunal tem o seu sistema. Para termos uma ideia, quando falamos aqui em PJE, é a linguagem de todos nós, todos nós estamos no PJE, os tribunais de justiça são pouquíssimos no país que utilizam o PJE. A maioria utiliza sistema próprio, é ESSAG, é ESSIG, é E alguma coisa, mas não o nosso PJE. Então, isso causa realmente uma grande dificuldade e uma resistência sob a pseudo-alegação de que se estaria ferindo a autonomia dos tribunais, o que constatamos e apresentamos essa justificativa à presença do Conselho Nacional de Justiça, que não é verdade, porque a Justiça do Trabalho padronizou e respeitou, respeita até hoje, a autonomia de cada tribunal regional. Esse projeto prevê uma padronização mínima também nos moldes já efetivados pela Justiça do Trabalho. e ele está sendo desenvolvido de forma participativa com a contribuição de todos os tribunais envolvidos para garantir um melhor resultado. Em julho de 2023, nós realizamos um evento na sede do CNJ com todos os setores de comunicação e de TI de todos os tribunais do país. Obviamente, os tribunais de trabalho estavam lá mais para dar a aula do que para receber informação. e efetivamente demonstrar que há possibilidade dessa unificação. E ainda nós temos que ressaltar que a aderência dos portais dos tribunais ao disposto na lei de acesso à informação, ela foi análise, foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas da União. E no Acordo 1832-2018, ele constatou a necessidade de padronização de aspectos semânticos e de acesso às informações públicas de modo a facilitar o entendimento e a localização das informações de interesse da sociedade nos portais públicos. Então, o Tribunal de Contas já determinou que deve ser padronizado. E também com a finalidade aqui para encerrar a minha fala que eu já recebi o avizinho de cinco minutos, de dar concretude e garantir uma comunicação eficaz do Poder Judiciário com a sociedade, como já referi anteriormente, o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou no 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário o Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Trata-se de um conjunto de ações, iniciativas e projetos desenvolvidos com o objetivo de que seja adotada a linguagem simples, direta e compreensível a todas as pessoas na produção das decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade. Para a concretização desse pacto, os tribunais atuarão em cinco eixos. Primeiro eixo, simplificação na linguagem dos documentos, com o fomento ao uso de linguagens simples e diretas dos documentos judiciais, sem expressões técnicas desnecessárias. A criação de manuais e guias para orientar cidadãos e cidadãs sobre o significado das expressões técnicas indispensáveis dos textos jurídicos. Brevidade ao segundo eixo, nas comunicações. Incentiva a utilização de versões resumidas de votos nas sessões de julgamento, sem prejuízo da juntada da versão ampliada nos processos judiciais. Isso o CNJ já faz, muitos tribunais já fazem. O relator apenas dá um resumo do voto, os demais membros do colegiado também. E essa é a publicação sem prejuízo da publicação efetiva da decisão, com modelo ampliado por escrito. Incentiva a brevidade de pronunciamentos nos eventos promovidos no Poder Judiciário, com capacitação específica para comunicações orais e criação de protocolos para eventos que evitem, sempre que possível, formalidades específicas. Nominata de mesa, todo mundo nomina a mesa toda, todo mundo nomina a mesa toda. No mínimo, 10, 15 minutos nominando. No eixo 3, educação, conscientização e capacitação, que é o que estamos fazendo hoje. Formação inicial e continuada de magistrados e servidores para a elaboração de textos em linguagem simples e acessível à sociedade em geral e a promoção de campanhas de amplo alcance e de conscientização sobre a importância do acesso à justiça de forma compreensível. Tecnologia da informação é o eixo 4, o desenvolvimento de plataformas com interfaces intuitivas e informações claras, a utilização de recursos de áudios, vídeos, explicativos e traduções para facilitar a compreensão dos documentos e das informações do Poder Judiciário, inclusive acessibilidade. Muito importante. E o último eixo que é a articulação interinstitucional e social com fomento da colaboração da sociedade civil, das instituições governamentais ou não e da academia para promover a linguagem simples em documentos. A criação de uma rede de defesa dos direitos de acesso à justiça por meio da comunicação simples e clara, o compartilhamento de boas práticas e recursos de linguagem simples, a criação de programas de treinamento conjunto de servidores e servidoras para a promoção de comunicação simples acessível e direta e o estabelecimento de parcerias com universidades, veículos de comunicação ou influenciadores digitais, estão na moda hoje a figura dos influenciadores, para a cooperação técnica e desenvolvimento de protocolos de simplificação da linguagem. E assim, o Conselho Nacional de Justiça e todo o sistema de comunicação do Poder Judiciário tem trabalhado para a efetivação de diálogo cada vez mais eficiente e transparente de forma a garantir e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços do Poder Judiciário, na medida que são eles a verdadeira razão de nossa atividade diária. Agradeço imensamente a Ana Paula e a atenção de todos, mais uma vez registrando o prazer imenso em estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. o tempo está bem apertado, mas eu gostaria de encerrar com o registro da consciência de que nós temos muito dever pela frente para aprender a nos comunicar. O século XXI colocou muitos microfones em nossas bocas e tapou demais os nossos ouvidos com muito barulho desses microfones. Institucionalmente, então, isso tem um reflexo grande porque, voltando a professora Cássia, tudo passa pelo berço. E se não fomos ensinados a ouvir antes de falar, somos desastrosos em nossas administrações. se comunicar bem e responsavelmente por todos os meios que existam, a comunicação inclusiva, a gestual, a escrita, a falada e até mesmo pelo silêncio, não se trata de quebra de liturgia ou de protocolo ou de uma pessoa política perigosa que está manipulando todo mundo porque o legal é ser espontâneo, é falar tudo o que se pensa e se quer, talvez, na sua casa. Mas, em nome de uma instituição, jamais. Nós todos estamos vinculados por decisão do CNJ e do STF à Agenda 2030. A Agenda 2030 é hoje a agenda de direitos humanos adotada por toda a humanidade ou, pelo menos, pelo Ocidente para que chegamos à frente como planeta de modo sustentável. Nela, nós temos o ODS-16. O ODS-16, o tempo inteiro que a conselheira Jane falava, ele me vinha à cabeça. é o objetivo de desenvolvimento sustentável para concretizar a paz, a justiça e tornar as instituições eficazes. Tudo que a conselheira Jane nos trouxe sobre comunicação diz respeito à nossa cota de corresponsabilidade para que o judiciário seja, de fato, uma instituição eficaz e pela comunicação não só solucione conflitos, mas pacifique. Pacifique. Muito mais do que solucionar. Pacificar. E vou terminar falando uma experiência de mãe que é a condição que mais me orgulha na vida. Dia desses, eu estava lá em casa e estavam meus filhos comentando com um grupo de amigos, quase 20, dizendo o quanto tinha. Os amigos parecem que gostavam um pouco de mim porque eu sou professora e não iam falar mal de mim na frente dos meus filhos. E aí eles pareciam fazer elogio e meus filhos falaram assim, você não sabe o que foi ser criado por minha mãe. E aí, eu ouvindo de trás, apesar dos 25 anos de psicanálise, parei e falei, é, tomara que tenha dado certo, e um deles disse assim, minha mãe debatia com meu pai, meu marido também é magistrado, o tempo inteiro sobre direito, política, e a gente pequenininho queria falar, e a gente tentava falar, e aí a gente falava, e ela só falava assim, onde você leu isso, meu amor? Você tem leitura para falar isso? Acho que a gente precisa se perguntar hoje, porque o que nós temos muitas vezes é no máximo uma opinião, e uma opinião não tem a importância que a gente julga que tem. Nós não somos obrigados a ter opinião sobre tudo, como juízes, muitas vezes é bom a gente se calar e dizer, eu preciso de um prazo para fazer mais leituras, eu agora não devo me manifestar, então que nós nos comuniquemos pelo mundo afora, no judiciário, semeando a paz, a eficiência da nossa instituição para a transformação do nosso país. Muito obrigada, conselheiro, parabéns, saio animada. Obrigada. Neste momento, a presidente de mesa faz a entrega do certificado de participação à palestrante. Isso, com as fotos, por favor. O nosso muito obrigada, a mesa, as duas componentes, nós vamos dar sequência em seguida, tão logo a gente faça a troca da mesa. Um instante, por favor.